E vamos para a nossa aula 14 do nosso curso de Wordpress. Se você ainda não viu as últimas aulas, eu vou deixar o link da nossa playlist para você assistir todas as aulas sequenciais, ok? Nesta aula eu vou te ensinar como fazer um backup do site, como restaurar um backup e como atualizar o PHP. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites. Antes de partir para o tutorial, quero pedir para você deixar um like no vídeo e para você se inscrever no canal. Também comenta aqui embaixo o que você está achando do curso, ok? Bom pessoal, o backup vai ser uma das coisas mais importantes para você aprender aqui no Wordpress porque é uma coisa que você vai ter que fazer recorrentemente ou você vai ter que ensinar o seu cliente a fazer recorrentemente. Todo mês ou a casa 15 dias, tá? Com uma frequência boa. Por quê? Muitas coisas podem acontecer. Às vezes você pode atualizar um plugin e ele pode dar conflito e o site pode se estragar. Ou o tema, você pode atualizar e o site estragar. Ou o seu site pode ser invadido, pegar vírus. Ou então o cliente ou você mesmo pode esquecer de pagar a hospedagem e o domínio e perder o site, né? Passou um tempo ali sem olhar na hora que viu. Perdeu e esqueceu de pagar. E você ter um backup de como o site estava é muito importante porque quando acontecem essas coisas, você simplesmente sobe o backup do site, né? Restaura esse backup que você fez e você vai ter o seu site ali intacto. Vai poder instalar ele em qualquer hospedagem também se você quiser. Então vamos supor que você está na hospedagem e aí o seu plano de hospedagem venceu, você não pagou. Você não perde o seu site, você não tem que fazer ele tudo de novo. Você paga o plano de novo e aí você vai lá e sobe o seu backup. Restaura o seu backup, ok? Então preste atenção porque é uma coisa que você tem que fazer recorrentemente, tá? A gente também faz isso com plugins adicionais aqui no WordPress. Tem vários plugins gratuitos. Eu vou te ensinar dois hoje, tá? E vou te dar essas duas opções e é legal que você tenha as duas instaladas no site porque às vezes se naquela atualização daquele plugin um não estiver funcionando, o outro vai servir, o outro vai funcionar, tá bom? Então, ó, o plugin que eu mais indico é o All In On WP Migrator. Você vai vir aqui em plugins, adicionar novo, adicionar plugin, né? E aí você vai digitar All In. Já vai aparecer ele aqui nos primeiros, é esse, ó, All In On WP Migrator. Você clica aqui em instalar e depois em ativar. Você vai usar ele também pra você migrar o site pra outra hospedagem. Então quando você for entregar o site pro cliente também, você vai precisar usar. Então é importante que você aprenda, tá? Ó, assim que você instala, percebe que já abriu uma abinha aqui chamada All In? Pra fazer o backup, você vai passar o mouse, clicar em exportar, né? Levar pra fora. E aí você vai clicar aqui em exportar para e vai clicar em arquivo. E aí ele vai gerar um arquivo do site. Você vai clicar em baixar. O tempo que vai levar pra acontecer isso aqui, pra ficar disponível pra você baixar, vai depender do site. Se for um site muito grande, com muitas imagens, com muitos arquivos, demora mais. Se for um site menor, anda mais rápido. A mesma coisa para fazer o download. Você clica e aí ele vai começar a baixar. Se for um site pequeno, ele vai baixar mais rápido. Se for um site maior, vai demorar mais. A mesma coisa pra restaurar também. Tá bom? Só isso. Fiz o download do meu arquivo, já tem o backup pronto. E aí você pode guardar na sua máquina. Você pode levar pro drive do Google. Então, você tem um drive aqui no seu Google. E aí você abre uma pasta. Aí você pode fazer várias pastas, né? Dependendo do nome do projeto. E aí você faz, por exemplo, esse se chama curso descomplicando. Né? Você faz uma pasta com o nome do projeto. Clica aqui. Aí aqui dentro das pastas, você pode criar uma pasta pra cada mês ou não. Fica a seu critério. Mas é importante que você faça uma pasta aqui no drive. E aí você pega esse arquivo que tá no seu computador que você baixou. Ó, ele vai baixar assim, tá vendo? Sempre fica o nome do seu site, né? O domínio e a data, né? E alguns caracteres no final. Aí você arrasta pra cá. Este é o backup, tá? Porque o que é que acontece? Às vezes a gente tem que ficar formatando o computador. Então, você pode perder esse backup eventualmente, né? Então, é importante ter ele aqui na internet, né? Na nuvem, no drive. Pra que você não perca com facilidade. Pode pôr no pendrive também, onde que você quiser, tá? Então, é assim que você baixa o arquivo. Aí, vamos supor que você precisou restaurar. Olha, o meu site tá assim, ó. Aí, eu vou só fazer uma alteração aqui nele pra você ver, ó. Vou mudar o tema. Vou mudar o tema pra esse aqui. Vamos ver. Vou ativar. Eu vou recarregar aqui a minha página. Ó, ele já mudou totalmente. Agora tá só assim, né? E aí, beleza, eu atualizei o tema, ele bagunçou o site, voltei, não deu certo. Tudo que eu tentei não deu certo. Preciso de um backup. Pra restaurar esse backup, você vai passar o mouse em cima do All In. Clicar em importar. Importar a partir de arquivo. E aí, você vai selecionar o arquivo. Se tiver no seu drive, você baixa pro seu computador e seleciona. Ó, o meu foi bem rapidinho, né? Porque o site não tem nada, é pequeno. Aí, aparece essa mensagem aqui no final, né? O processo de importação deu tudo certo. E você clica em continuar, né? Ele vai carregar mais. Aí, você clica em finalizar. Aí, se eu atualizar o site, ó, ele vai ter voltado pra aquele jeito que tava antes. Né? Então, ele volta com todos os plugins, todos os temas, tudo instalados, as imagens. Até o login e a senha fica igualzinho o que era antes, tá? Inclusive, você tem que lembrar disso. Às vezes, ele te desloga se o login e a senha foi diferente que você tiver colocado. E aí, você tem que acessar com aquele login e senha de como o site estava antes, né? Você tem que lembrar isso também, ok? Então, é assim que você faz o backup com este plugin all in on WP Migrate. Agora, tem outro plugin que você pode instalar também. Aí, você passa o mouse em cima de plugins e adiciona novo. Aí, você vem aqui e pesquisa na lupinha por WP Vivid. Olha que legal. Ó, vou te ensinar uma coisa. Tá vendo que eu não tô achando aqui, pelo nome do plugin, WP Vivid. Não tô achando. Ó, o que que você faz? Você joga no Google, do jeito que você imagina que seja. Ó, tá vendo? Eu tinha escrito errado. Não era Vivid, era Vivid. Aí, você pega, né? A correção aqui. Ele vai te mandar pro site do WordPress, tá vendo? Ó, tem o nome do WordPress lá em cima, ó. Aí, você pode ou fazer o download e upar o plugin, ou então, você vem e copia o nome igualzinho, tá aqui. E aí, você cola. Aí, você vai achar. É esse aqui. Vai instalar e depois ativar. Aí, esse plugin aqui, você pode até configurar pra ele fazer um backup automático. Então, se você quiser configurar o seu Google, por exemplo, aí, você vai clicar com o botão direito, vai clicar em traduzir pra português. Ó, este botão aqui é o botão de fazer o backup. Clique em fazer o backup agora. Ele vai baixar um arquivo também. Aí, todos os backups que você fizer vão ficar aqui embaixo, ó, nessa listinha de backup. Ó, tá vendo? Tem aqui a data, o jeito que você fez. Você clica em download. Aí, você clica aqui de novo, em download. Tem que clicar duas vezes mesmo, tá? Ele vai ter feito o download, olha lá. Aí, ele vai baixar uma pasta zipada. Vai ser diferente do outro. O outro era só um arquivo, né? Ó, ele vem uma pasta zipada. Aí, você faz a mesma coisa, né? Vem, coloca ali no seu drive pra armazenar. Aí, você vai clicar aqui, né? Em cima de wp-vivo, ele vai te trazer pra essa página inicial. Se já tiver o backup aqui, você pode só clicar aqui em restaurar. Ou então, você pode clicar aqui em upload. Clicar em selecionar arquivos. E aí, você vai lá, vai localizar, vai selecionar o arquivo. Vai clicar em ok. Aqui, ele não tá me deixando o papo, porque já existe um arquivo igualzinho a esse, sabe? Então, se você, por exemplo, você não quer usar esse aqui, porque você tá com suspeita que ele tá com vírus, você pode clicar aqui em excluir, ok. Aí, você vem em upload e sobe o arquivo da sua máquina. Aí, sim, ó. Aí, você clica aqui de novo em upload. Ele vai carregar, ó. Pronto. Você dá ok. Ele vai sempre ficar aqui, os que você upou. Aí, você clica em restaurar. Clica em restaurar de novo. Clica em ok. Aí, ele vai restaurar todos os arquivos. E pronto. Aí, vai carregar e o site vai voltar a como estava antes, tá? Você pode fazer dessas duas maneiras. Você também pode configurar pra ele fazer backups automáticos, lá no seu Google Drive. Então, ó. Ele vem aqui, por padrão, nessa opção. Vamos clicar com o botão direito. Clicar em traduzir pra você entender. Ó, ele vem em salvar backups no local. Você pode selecionar essa opção de enviar backups de armazenamento remoto. Só que, pra isso, você tem que primeiro configurar essa abinha aqui de armazenamento remoto. Tá vendo? Que ele pede pra você autentificar o Google Drive. Você clica aqui. Aí, você vai logar, né? Com o seu e-mail da Google. E vai clicar em continuar. Pra ele dar acesso ao plugin. Aí, ele vai te pedir pra eu logar de novo. Ó, eu vou traduzir a página pra português, tá? Aí, aqui, tá pedindo pra você colocar o nome. Que vai ser o nome que vai ser criado lá, os backups, né? Lá no seu Drive. Eu vou colocar curso, desconto. Aí, você vai clicar em adicionar agora. E salvar as configurações. Aí, agora, se você voltar aqui pra essa parte, ó. De backup e restauração. Que é o que aparece quando você clica aqui no WP Vivid. Tá vendo que já tá colorido aqui? Agora, a gente já permite que você configure, tá? Então, você pode deixar habilitado essa abinha aqui de salvar configurações. E aí, aqui, em Settings, que são as configurações gerais do plugin. Então, você pode clicar em atualizar pra português. E aí, que você vai editando. Então, aqui, ó. Quantos backups você quer que deixe retido? Então, por exemplo. Ele vai fazendo um backup atrás do outro. Você quer que deixe três backups salvos? Ou você quer que, depois de três backups, ele exclua, né? Depois de quantos backups, ele pode excluir os que já tem? E ir armazenando o outro, né? Aí, tem algumas outras informações aqui que você pode ativar. Aqui, até o tamanho, né? Do espaço em disco, né? Até o tamanho do site. Não precisa ativar essas outras opções, não, tá? Se você não quiser. Tem outras configurações avançadas aqui também que você não precisa mexer. Então, você pode só deixar mesmo configurado dessa forma. Que aí, ele já vai ficar... Bom, ele já vai ficar configurado. Se você quiser alterar alguma coisa, você pode clicar aqui em armazenamento remoto. E aqui na engrenagenzinha. Ou se você quiser excluir esse armazenamento, você clica aqui na lixeira, tá? Mas é basicamente isso. Aí, se você deixar assim, ele fica enviando também os backups automáticos lá pro seu drive. Tá bom? Aí, você pode identificar por lá também. Tem um vídeo só sobre esse plugin WP Vivid que eu mostro a vocês todas as configurações. Se você quiser ver também mais a fundo, tá? Tem esse daqui de agendar, por exemplo, ó. Que você consegue agendar. Aí, se você ativar o agendamento do backup, aí ele te pergunta aqui de quanto em quanto tempo que você quer que faça o backup. Ó, diário, semanalmente, por mês, né? Quinzenalmente ou por mês é uma frequência boa, tá? Semanalmente ou diário, só se você tiver um site que faça muitas atualizações, como loja e blog. Mas quinzenalmente e mensalmente já são uma alternativa boa. Banco de dados mais arquivos do WordPress, sempre. E salvar arquivos do local host também. Ou enviar os arquivos pra armazenamento. Esse aqui que você tem que deixar marcado, tá? Se você quiser que ele faça automaticamente. Aí você clica em salvar. E aí pronto, ele vai fazer pra você automático, tá? Então é isso. Outra configuração aqui que eu vou ensinar você é como atualizar o PHP. O PHP é a linguagem de programação que foi usada pra criar o WordPress, que é esse software que a gente usa. E ela passa por atualizações dentro de alguns meses, né? Eles estão sempre atualizando, trazendo mais medidas de segurança, mais recursos. E aí é bom que a gente sempre atualize. Assim como plugins e temas precisam, a gente precisa atualizar o PHP também. E aí você vai fazer isso dentro da sua hospedagem. A gente tá indicando a Hosting, que é a nossa parceira, nossa afiliada inclusive. Lá nas primeiras aulas você aprende como instalar o WordPress, como comprar a hospedagem. E a gente indica a Hosting. Temos o nosso link de afiliado aqui na descrição. Se você comprar com o nosso link, você nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse aqui pra você. e nós temos um cupom de até 10% de desconto, tá bom? Fica aqui tudo na descrição do vídeo. Ó, você vai clicar em sites, né? Vai achar o seu site aqui. Vai clicar em gerenciar. Aí aqui na lupinha você vai escrever PHP. Aí vai ter aqui, ó, configurações do PHP. E aí aqui vai ter as versões. Tá vendo? Eu estou na versão 8.1. Ainda não é a versão mais recente. Ainda depois que eu instalei o WordPress, teve outra versão mais recente que é a 8.2. Então se você quiser atualizar, é só você clicar aqui e clicar em atualizar. E clicar em confirmar. Antes de fazer essa atualização, sempre antes de atualizar alguma coisa, né? Ou tema, ou plugin, ou PHP, você tem que fazer um backup. Por isso que eu te ensinei a fazer o backup antes. Por quê? Lembra que eu te falei? Às vezes a gente atualiza as coisas e o site se estraga. Porque dá conflito com os códigos que são feitos, né? Cada plugin e tema são feitos por uma pessoa diferente. Então às vezes dá conflito. E às vezes você vai atualizar o PHP, o site vai ter algum problema. Vai parar de funcionar alguma coisa, vai estragar. E você não vai conseguir resolver. E aí você precisa voltar para a versão antiga. Ou então mesmo voltando para a versão antiga, pode ser que não resolva. Não é bom que você tenha o backup. Tá bom? Então sempre faça o backup antes de você fazer alguma atualização. Então antes de vir aqui atualizar, você vai seguir os passos de backup que eu te ensinei. Tá bom? Lembre-se disso que é muito importante. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula 14, que também é a última aula aqui do nosso curso de WordPress. A playlist vai estar aqui no card. E agora nós finalizamos este módulo e vamos começar o módulo de Elementor Free, que é um plugin, um plugin gratuito, que é o plugin que a gente usa para criar, de fato, os nossos sites. Então todos esses layouts bonitos que vocês veem, inclusive este foi o último site que eu ensinei a criar aqui no canal, ó. Todos esses layouts bonitos, tudo que está aqui a gente cria com esse plugin chamado Elementor. E eu vou te ensinar tudo sobre ele nos próximos módulos. Vai ter o de Elementor Free, né, que é o Elementor grátis, e vai ter o de Elementor Pro. Então é isso, te espero na próxima aula. Deixa aqui para mim o que você está achando desse curso, o que você achou dessa aula, ficou com alguma dúvida. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço, até a próxima, tchau!